Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer está em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, onde visita hoje a Feira Internacional de Tecnologia Agrícola, a AgriShow. O maior evento de máquinas agrícolas é uma oportunidade de conhecer as novidades e fechar negócios. Inovação e conectividade para melhorar a produção no campo. A Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação, a AgriShow, é considerada a principal mostra tecnológica deste tipo na América Latina. Uma estrutura de 400 mil metros quadrados que é uma verdadeira vitrine a céu aberto. Aqui, produtores rurais encontram o que há de mais avançado em máquinas para plantio, colheita e aplicação de defensivos. Esse setor gera renda, esse setor gera emprego, esse setor gera superávit na balança comercial do país, ajuda o país a pagar as suas contas e tem ajudado muito bem. Na feira, dá para ver a tecnologia da informação aplicada em cada máquina. Esses tratores, por exemplo, têm GPS e são integrados a uma central de controle e operação. Assim, do escritório dá para acompanhar o desempenho das máquinas. A tecnologia também permite que os agricultores plantem e colham mais, com menos custo, dentro do período de safra. Agricultura de precisão, gerenciamento de frota, com a decisão rápida, você pode ter uma agricultura de decisão. E isso melhora a eficiência dos nossos produtores no Brasil, essa agricultura tropical e tão farta que nós temos em nosso país. E se você acha que todo esse material veio de fora do Brasil, está enganado. A indústria de máquinas daqui é referência mundial e está pronta para atender as demandas do país. E mais, exporta esse conhecimento para o exterior. Nós somos 750 fábricas de máquinas e implementos agrícolas no Brasil. E essas empresas exportam 30% do que produzem. Exportam principalmente para países como Estados Unidos, Canadá, Austrália, América Latina, África e para o resto do mundo. Isso demonstra a competência e a capacidade de produzir e assim ajustar os produtos a novos mercados. Toda essa tecnologia ajuda a impulsionar um setor fundamental para a economia do Brasil, o agronegócio. No ano passado, o setor registrou uma safra recorde de mais de 230 milhões de toneladas de grãos. O governo federal apoia este setor com várias linhas de crédito operadas principalmente pelo BNDES e pelo Banco do Brasil. Entre as linhas está o PRONAMP, o Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, o Programa ABC, que apoia a agricultura de baixa emissão de carbono, e o INOVAGRO, que é o Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica na Produção Agropecuária. Dados do Ministério da Agricultura apontam que médios e grandes produtores rurais contrataram mais de 100 bilhões de reais de julho de 2017 a março deste ano. Começa amanhã o feirão Caixa da Casa Própria. O repórter Ney Pereira conversou com o vice-presidente de Habitação da Caixa Econômica sobre as oportunidades oferecidas durante o feirão. Vamos ver. Vão ser ofertados mais de 200 mil imóveis, entre novos e usados, em 15 cidades. Para dar mais detalhes, eu converso agora com o vice-presidente de Habitação da Caixa Econômica Federal, Paulo Antunes de Siqueira. Vice-presidente, é uma oportunidade para quem está pensando em financiar o imóvel participar deste feirão. Sim. Participar de um feirão tem uma oportunidade de pessoa poder ir no final de semana e fora do expediente bancário. O horário que você poderia ir na Caixa, você vai poder ir no final de semana buscar as informações. E essas informações, elas, no mesmo ambiente, você tem a imobiliária, você tem a construtora, você tem todos os atores envolvidos no financiamento da casa própria. E o que a pessoa precisa levar de documento para fazer esse financiamento, fazer esse análise de crédito? Hoje precisa levar a identidade, comprovante de renda e de residência. Agora, a Caixa anunciou uma série de medidas para facilitar o financiamento, quais são? Olha, tem um pacote de medidas, dentre as quais a redução da taxa de juros para, no mínimo, 9% com recursos da poupança, aumento da cota do financiamento do imóvel usado, ou seja, você vai poder financiar um valor maior do imóvel usado e a Caixa passou, voltou a financiar imóveis de empreendimentos das outras instituições financeiras. Quando começa o feirão, vice-presidente? Começa nesta sexta-feira, dia 4, em São Paulo, às 10 horas da manhã. Obrigado, vice-presidente. E quem quiser mais detalhes sobre o feirão, pode acessar o site da Caixa Econômica Federal no endereço caixa.gov.br. De Brasília, Ney Pereira. A Olimpíada Brasileira de Robótica está com as inscrições abertas. Com mais de 10 anos de realização, a Olimpíada se divide em duas modalidades, prática e teórica. Quem explica melhor para a gente é a repórter Luana Karen. A intimidade com as peças de montar e os equipamentos eletrônicos denuncia. Essa turma é campeã. Lucas, de 16 anos, perdeu as contas de quantas competições de robótica participou. O aluno do segundo ano do ensino médio já esteve entre os finalistas da Olimpíada Brasileira de Robótica e conseguiu o segundo lugar num torneio internacional. Além da habilidade com a tecnologia, ele acumula aprendizados que são para a vida. Primeiramente, foi por uma questão de gosto mesmo com a Lego, com vontade de brincar mais. E aí, com o passar do tempo, com os torneios que eu fui participando, eu fui criando gosto e fui botando em prática alguns conhecimentos que eu tinha de física, de matemática. E aí foi ficando mais séria a brincadeira. O próximo desafio do Lucas é novamente a Olimpíada Brasileira de Robótica, que está com as inscrições abertas. São duas modalidades em disputa, teórica e prática. Na modalidade teórica, os alunos vão fazer provas em duas fases. A ideia é resolver problemas do dia a dia com o conteúdo de matérias como matemática, português, biologia e geografia. E uma solução que envolva a robótica. Já na modalidade prática, os alunos vão receber um desafio. Construir um robô que funcione completamente sem controle remoto e que, numa situação de desastre natural, possa navegar por um terreno acidentado, localizar e resgatar vítimas. A Olimpíada Brasileira de Robótica é uma iniciativa pública, gratuita, sem fins lucrativos, organizada e realizada por professores e pesquisadores da área de robótica de todo o Brasil. A Olimpíada Brasileira de Robótica traz para a gente oportunidade de trabalhar e aprender fazendo. Podem participar alunos dos ensinos fundamental, médio e técnico, de escolas públicas ou particulares. E a novidade deste ano é que haverá o nível zero, voltado a alunos do primeiro ao terceiro ano do ensino fundamental, com idade entre seis e oito anos. É nesse início que você consegue mostrar o que eles vão trabalhar no futuro. E aí já quebrar esse medo que as pessoas têm em relação às atas. Tales, de 16 anos, participou de mais de dez competições de robótica. O incentivo começou em casa, com o exemplo do pai, engenheiro de produção. E cresceu na escola a cada desafio vencido. Ele, que quer seguir carreira nas áreas de tecnologia, tem a melhor expectativa para a Olimpíada Brasileira de Robótica. É a melhor possível, né? A última vez que eu fui, eu fiquei em segundo lugar. Dessa vez eu espero uma colocação melhor, ou seja, o primeiro lugar e passar para o nacional. A inscrição vai até o dia 18 de maio e é de graça. Para saber mais, acesse obr.org.br. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho